Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo aqui no nosso canal. E para você que não é inscrito, aproveite, se inscreva, para aquele que não me conhece, a sua sinha. E meu nome é Patrícia, tá bom? Meu apelido carinhoso é sinha. Então, meu povo, hoje eu trouxe uma misturinha da felicidade para vocês. Esse vídeo vai servir também para aquelas pessoas que estão fraquinhas, que estão sem ânimo, que só tem vontade de fazer seus serviços domésticos. E também para aquelas que começaram agora a fazer exercício físico, ou aquelas que já fazem academia. Também é muito bom essa farinha, tá bom? Essa misturinha. Ou melhor, esse mix de farinha, tá bom? Meu povo, o filho foi na Casa Pedro, que essa loja chamada Casa Pedro aqui, ela vende variedades de ervas, de farinhas de milho, farinha de quando eu quero comprar alguma coisa assim. Ou então, quando o filho quer fazer alguma misturinha, como ele faz academia, então ele precisa de algo para dar energia para ele, né? Ele já toma esse mix de farinha, né? De fibra, para ele que já faz academia, né? Pega peça, esse negócio todo. E eu também gosto de comer essa farinha, porque é bom para memória. Eu vou mostrar, vou ler para vocês, é o melhor, né? Os benefícios dessa farinha e em seguida eu vou mostrar para vocês quais são essas farinhas, tá bom? Mas antes eu vou mostrar para vocês os benefícios dessa misturinha da felicidade, tá bom, meu povo? Esse mix de farinha e fibra, ela aumenta o raciocínio e a concentração, facilita o controle de apetite, né? Ele também é muito importante para o humor, a motivação, a qualidade de sono, o nível de aprendizado e a memória também. Auxilia para amenizar o citoma da doença de Parkinson e auxilia para amenizar, né? O citoma da esquizofrenia, tá bom, meu povo? E é isso, gente. Essa misturinha da felicidade, né? Que é um mix de farinha. E esse mix de cinco farinhas que eu vou passar para vocês, ele tem esses benefícios que eu passei para vocês, tá? Com pobre minha na memória, alguma coisa, faz esse mix. Você pode tomar ele no suco, você pode tomar esse mix na vitamina, você também pode colocar em cima da comida ou você pode tomar toda uma colherzinha e beber água, para sair para o trabalho, que vai dar energia, né? Para pegar esses ônibus cheios, lotados. Então, a gente precisamos de energia, né, meu povo? Então, nada melhor do que esse mix de cinco farinhas, tá bom? Que é chamado de misturinha da felicidade. E eu resolvi compartilhar com vocês esse mix, porque se você tá aí sem energia, sem ânimo, tá para baixo, faz esse mix e toma todos os dias de manhã, ou meio-dia, ou à tarde, o horário que a escolha é você, porque é algo tudo muito natural, né, meu povo? Então, eu vou mostrar para vocês quais são as farinhas que eu vou usar, ou as farinhas que eu uso aqui, que meu filho usa para fazer o mix de cinco farinhas que ele faz. Você pode acrescentar outras farinhas? Pode. Você pode diminuir? Pode, tá bom, meu povo? A gente estava usando o coco, o açúcar de coco, só que, particularmente, eu não gostei. Que eu tô tomando também essa farinha, esse mix de farinha com o filho, né? Ele toma para ele poder ir fazer academia, né? Fazer academia. E eu tomo também para memória, como eu tô estudando também, preciso de concentração, né? Então, é isso. Vou mostrar para vocês agora quais são as farinhas que eu uso aqui para fazer esse mix, tá bom? Ou essa misturinha da felicidade aqui em casa. Mas, se você quiser comprar outros tipos de farinha, também pode, tá bom? Que é o caso que eu falei para vocês do açúcar de coco. Eu não gostei, tá, meu povo? Mas aí é opcional. Vamos lá. O filho comprou, meu povo, fibra de maçã. A gente vai colocar, ó. Tá? Fibra de maçã. E ele deu onze reais e nove centavos. E aqui deu, em gramas, deu setecentos e trinta gramas, ó. Eu não vou falar grama para vocês, não. Fala só o valor que ele pagou, tá bom? E o nome da farinha, essa fibra de maçã. Que é muito bom para a memória, né? Também, meu povo, a gente comprou aqui, ele comprou também farinha de banana, ó. O valor deu quatro reais e quarenta e nove centavos, tá, meu povo? A outra farinha que ele comprou foi o gengelim de trigo, ó. A compra, assim, desse saquinho, assim, na Casa Pedro, que sai mais baratinho, tá bom? Aí aqui deu dois reais e cinquenta e oito centavos. Olha só a quantidade. Dá para fazer bastante mix, tá? A outra farinha foi essa aqui, meu povo, ó. Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Essa aqui é a farinha de aveia. Eu falei sobre essa aqui? Falei. Gegilim de trigo. E essa aqui é a farinha de aveia, ó. Tá vendo? Farinha de aveia deu um real e noventa e cinco centavos, tá bom? E aqui temos gegilim SC, ó. Ele é igual em sementinha, ó. Que deu seis reais e quarenta e seis centavos. Olha só, meu povo. Vem direitinho aí, nota no caderninho e faz aí a sua farinha ou o seu mix de cinco farinhas, tá bom? Que é maravilhoso. Se você estiver com problema de memória ou se você estiver fazendo academia, porque vai te dar energia aí para você aumentar o peso, né? Porque quem faz academia sempre tem que estar mudando, acrescentando peso para levantar, tem que estar aumentando a proporção de correr na esteira, né? Então você tem que ter bastante energia. Então faz aí esse mix. E para você que está aí com problema de Parkinson ou então esquizofrenia, né? Como eu falei para vocês, essa misturinha ela auxilia e ameniza isso e toma, meu povo. Então algo muito baratinho, não é muito caro. E um remédio natural ou um mix natural para você colocar na comida, no suco, na vitamina, como eu falei para vocês, né? Ou mesmo comer uma colherzinha dela, eu coloco uma colherzinha todo dia, boto na boca e fico mastigando, meu povo, tá bom? Depois eu bebo um pouquinho de água, um pouquinho de leite, o suco. E é isso. Bem simples, bem natural. Aí isso aqui tudo eu vou misturar numa vasilha e coloco fora da geladeira, tá bom? Não vai colocar na geladeira, porque isso aqui é farinha, ó. Ó, senão vai molhar. Coloco fora da geladeira e deixo ali mais ou menos aqui a gente. Fica aí, meu filho, a gente come essa farinha. Dura mais ou menos um mês, mas acho que nem chega a um mês, tá bom? Então, no máximo, consuma aí com um mês. Você vai misturar todas essas farinhas aqui. Então, dentro do mês, fazendo direitinho, dá um mês, tá bom? Tratamento aí, você vai ver o resultado. Depois você volta aqui no canal e fala assim, deu certo. Tá bom? Energia aí pra memória, energia pro seu corpo. E também o seu corpo vai agradecer, né, meu povo? Energia nele aí. Pra começar nas tarefinhas domésticas, pra começar a sair, pra trabalhar fora, pra estudar, fazer curso, faculdade, né? A gente tem que estar sempre elétrico aí mesmo. E faz com tudo natural. Então, vou misturar tudo isso aqui e já mostro pra vocês. Onde coloco, como é que eu faço, tá bom? Então, deixa mais ou menos um mês, por aí. Assim, o máximo que a gente deixou aqui, depois de misturado, foi um mês, tá bom? Mas, que é isso, eu ainda não fiz teste. Bom, gente, agora vamos misturar. Já peguei um potinho com tampa, ó. Gosto de colocar assim num potinho com tampa. E vou misturando. Rasgo aqui, ó. Primeiro, vou colocar o germe de trigo, ó. Aí, vou colocando tudo assim, gente. É bem simples, ó. Agora, vou colocar esse outro também. E agora, vou colocar o germe de trigo. E agora, vou colocar o germe de trigo. E agora, vou colocar o germe de trigo. Uma colher, ó. Já coloquei toda a minha misturinha aqui dentro. Peguei um copo com água. Vou fazer da forma mais simples, tá bom? Com vocês. Então, aqui eu vou só misturar. Gente, é muito facinho de fazer essa misturinha da felicidade, meu povo. Não tem erro. Aí, vai misturando, ó. Aí, gente, sabe por que eu não coloquei o açúcar de coco? Porque o açúcar de coco, gente, só dá pra você fazer, se você colocar o açúcar de coco aqui, só dá pra você fazer vitamina, pra você colocar no suco. Porque ele fica doce. E ele, assim, você pode colocar também em cima da comida. Na hora de você comer, bota o seu prato. Aí, você joga um pouquinho dessa farinha aqui, uma colher dessa farinha em cima do seu prato. Tá bom? Ou, na vitamina, coloca uma colherzinha dessa aqui, ó. Duas vezes no dia, três vezes no dia, tá bom? Ou uma vez mesmo. Eu como uma vez por dia, tá bom, meu povo? Então, mistura bem. Olha aqui a nossa misturinha da felicidade. Meu povo, o cheirinho. Muito bom o cheirinho, gente. Então, a nossa misturinha da felicidade já tá pronta. Bem rápido. Você vira isso aqui e misturar aqui dentro da vasilha. E aqui, ó, um mês. Ó, tá vendo? Aí, coloca no lugar arejado, sequinho. Tá bom, meu povo? Aí, todo dia, você vem, tira uma colher, ó. E coloca por cima da sua comida. Coloca no copo de vitamina. Coloca no suco. Tá bom? O meu filho, como ele faz academia, ele tem uma garrafa térmica que ele comprou, né? E ele coloca duas colheres dessa aqui e coloca água. Eu acho que a garrafa, se eu não esteja enganando, acho que é de um litro. Aí, ele coloca duas colheres bem generosas, ou três colheres, depende mesmo do dia que ele vai fazer. Porque tem dia que ele pega mais peso, né? Tem dia que ele trabalha perna, tem dia que ele trabalha braço, tem dia que ele só corre. Cada dia tem uma sessão de coisa de academia, né? Pra quem faz academia, entenda aí. Essas coisas aí que eu faço só na academia voluntária. Só que aqui no polo da academia voluntária, é mais leve do que numa academia mesmo, porque puxa muito, né? Principalmente ele que quer músculo, né? Essas coisas todas. Então, aí vai pegar peso, né? Aí, eu... Isso aqui é ótimo pra memória, meu povo. E engraçado que eu tô me concentrando mais, tá? Na aula. Porque faz muito tempo que eu saí da sala, da sala de aula, né? Parei de estudar. Então, assim, quando a gente volta, muitas coisas... A gente fica perdida, né? Então, assim, a concentração tá muito boa, graças a Deus, né? Então, é isso. Às vezes de manhã eu venho assim, meu povo. Quando eu não tomo na vitamina, né? Aí coloco por cima da vitamina ou da comida, eu pego uma colherzinha assim, ó, e coloco na boca. Simples, simples. E o que eu falei pra vocês? Eu não coloquei aqui o açúcar de coco, tá? Por quê? Porque se você colocar o açúcar de coco aqui, aí só vai dar pra fazer, pra colocar em cima de coisa doce. Não fica legal colocar em cima da comida ou tomar ele com água, né? No caso. Aí você tem que botar na vitamina, botar no suco, essas coisas todas. E ele, assim, no neutro, você tanto pode tomar no doce como no salgado, tá bom? Aí eu vou pegar uma colherzinha dessa aqui, ó, vou botar na boca, normal, né? Claro que bota a colher e toda vez que for, é uma colher diferente, né, meu povo? Hum! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E essa farinha, eu tomei aqui com água gelada, uma água bem geladinha Aí vou mastigando, mastigando E é isso meu povo, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Partidando com vocês aí esse mix, né? Que o filhão tá tomando aqui em casa E me incentivou a tomar também, né? Então você, filho que tá aí assistindo esse vídeo Incentiva sua mãe também, compra os ingredientes Faz pra ela, dá do presente, né? Pra ela ativar a memória Ficar mais exposta, né? E é isso meu povo Então, um beijo no coração Que o Papai do Céu venha abençoar todos vocês Com muita saúde e com muito sucesso E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir, né meu povo? Agora, começar nas tarefas de casa, né? Porque já tô prontinha Já botei energia no lugar Tchau gente, até o próximo vídeo Beijo